Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso, meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso tá tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um samba, intelectual E eu começo já na construção verbal, mostrando que é para falar ou não A rima é feita pra ter certeza, por isso não é clichê, vale a pena citar Que rap pra você é minha lírica bereta Não é para falso, você tá descalço, na verdade rima de real pra matar para falso Glória, não tem tempo porque sabe se é fracasso, nem se fosse com giga no rap teria espaço O rap tem espaço mesmo e ele é pra todo mundo, eu te mostro o porquê Realmente respeito, conduta sempre a atitude, mas você te manda o rude e não tá tendo proceder Tudo bem, cê sabe que eu escrevo minha trajetória Na verdade, né, mano, eu alcanço aqui a glória Porque cê já vem ver a rabo sua pele Cê é toddy, né, Jojo, todinho, que tiro foi esse que matou a Marielle? Que tiro foi esse que matou a Marielle? Te digo pra você que minha mensagem só caminha O tiro que hoje mata a Marielle, baleia a professora e metade das crianças da rocia Não é questão de tiro, tudo bem que eu sou veloz Fazendo a rima, mano, igual MC da rua é nóis Porque cê sabe, mano, eu sou veloz Não é tiro, é tiroide Na verdade, você que não representa sua voz Eu represento a minha voz A rua não é nóis Eu vi que você é um MC secola A rua não é nóis Ela é todo mundo Principalmente o vagabundo que vive por ela Tudo bem, a rua é nóis Mano, aqui é sem vacilo A rua não é nóis Porque você não é esquilo Mas aí, cê sabe que agora a rima já embala A rima não é esquilo Tá na escola e só na escala Palmas para esse primeiro round, família Tá maluco, tá maluco Vamos lá, barulho para as rimas da Todd Tubarão 1 a 0 Todd Ei, ei, aí família, na moral Vamos animar isso aqui na humildade, gente Na humildade, na humildade, assim, ó Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Camisa do Tottenham Rimando eu vou além Cê é atrasada, celular tem meia Tottenham, Eric 100 Você é Sony Ericsson, tá ligado? Eu vou além Sony Ericsson do Whisky, então por favor, o Alckmin Alckmin, só que a minha rima é hung, por isso cê tá travado, tá parecendo o Samsung Cê não entendeu, por isso cê releva na rima, só avançada, por isso cê não releva Samsung tá ligado, cê tá ligado, cê abusa, como é que você fala mal do aparelho que cê usa, entendeu? Ele tinha a falar de nós aqui no Filho, ela travou na rima, ela apertou no esquilo É, só que essa que é a função Samsung é um caralho, nem iPhone, eu tô contra a alienação Por isso cê não entende? Não, rap é eterno, você trava no Samsung, eu escrevo no caderno Escreva no caderno, demorou, só que cê tá ligado que você é mó filhinha Eu não escrevo no caderno, eu escrevo no muro, porque poeta mesmo não se resume a trinta linha É, só que essa que é a função, eu pichava de grafite e você no canetão Por isso que agora, se liga, não errei, cê pinta no canetão e eu cheguei, anaguizei Eu sou grafite mesmo e já troca a luz, artilheiro do time pra ver, salvei o Santa Cruz Aê, cê entendeu, pode pá, escreve no muro e deixa qualquer João Dória apagar É uma pena que você, o rap não reproduz, pois se Jesus voltar, ele mesmo pega na cruz Você, cê não entende o que eu faço por amor, se ele voltar hoje em dia, ele marca esse pecador Venceram, 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 venceram Então vamos recebando, e aí Toad, encostou mais, encostou mais É a Toad, é a Toad, ei Eu falei que escreve no muro então não conteste Papo de muro de pichazão, prazer meu fistalha feste, entendeu? Só que eu falo aqui, cê perdeu, feste é tipo, meus versos aqui já te fudeu O verso não me fudeu, eu te falo, cê perdeu, e te explico, leva mal Você é bicha, nossa, bicha muro, sua mente tá lhe escuro, eu sou dos bicha que beira o feral Então, se liga, não te fala improvisada, não encaixa na levada, é dois, desce, já passou Ei, demorou, demorou, demorou Cê falou até de beira, tá ligando em brasa Falar de beira com o menino que voltaram na rabeira pra casa, entendeu? Pichadores aqui na batida, coletando a pichadores, hoje eu tô um emicida Cê tá emicida, mas nunca vai ser você mesmo Por isso eu falo a esmo nessa conduta Você voltava na rabeira pra sua casa, não é maluqueiro mala, sem coragem que dá multa Demorou, sinceramente o hip hop já fregou Até porque cê tá ligado, eu vou além É porque onde eu morava não tinha ônibus nem trem Não tinha ônibus nem trem, aí você se pede e não convém no seu engano Como é que cê voltava na rabeira sem o trem e sem busão, gordão? Você voltava voando? Agora entendi, sinceramente você não é MC Sabe por que você não é maluqueira, de verdade eu voltava a descer na ladeira A carro indiana levando a radeira Realmente no ICMC, e agora pra bater eu vou ter que instigar Cazuza e Lenise, gente aqui Eu sou poeta do tempo e cê não pode me parar Tá maluco, tá maluco Barulho para as rimas do Big Mike Toddy Toddy Toddy, né Benis? É meu braço e vai prazer Muito obrigado Tchau Obrigado.